Olá, eu sou a Lucilene, sou mãe do paciente Arthur. Eu estou aqui para agradecer, para mim é um momento muito importante de ter oportunidade de agradecer ao Hospital Estadual de Formosa. Gente, eu gostaria de falar para quem está vendo esse vídeo que esse hospital é um hospital de excelente qualidade e que eu estou querendo com esse vídeo agradecer desde o recepcionista até o centro cirúrgico, agradecer as meninas da limpeza, agradecer os médicos, as enfermeiras, o pessoal da cozinha, a gerência, os diretores do hospital e quero dizer para vocês que nós só temos gratidão gratidão pelo tratamento que nós estamos recebendo. Meu filho está sendo muito bem tratado no hospital, ele está sendo medicado direitinho, tudo aqui é muito bom. Então, meu, muito obrigado, gratidão a vocês, vocês estão no caminho certo. Muito obrigada.